Diferente sim, diferente sim, não tem cavalo igual o meu, não tem vaqueiro igual a mim Diferente sim, ôi nós, minha munheca é mais pesada, meu cavalo é mais velório Diferente sim, diferente sim, não tem cavalo igual o meu, não tem vaqueiro igual a mim Diferente sim, ôi nós, minha munheca é mais pesada, meu cavalo é mais velório Olha o gol do Lourinho! Gravou aí, R17! Olha a cachaça carangueja, a cachaça do Vianna! Bora, gênio! Eu sou o rei da vaquejada, meu cavalo é um terror Quando a gente entra na pista, a fumaça do protetor Não tem boi que aqui na frente do meu cavalo Bora, galera! Agora vamos pro desafio do Vianna! Será que você vai ter coragem, já que é montado todo? Voltei, voltei! Eu acho que sim, né? Quando você ver o tamanho do bicho ali Eu quero ver se você tem coragem Vamos lá, vamos lá pro desafio do Vianna agora! Jaque Sampaio vai montar hoje no Rio Branco Não, não, no Rio Branco não, ela vai montar no Galã Eu vou botar ela pra montar no Galã lá, que o Galã é... Eu achei ele muito mais bonito e manso! Você mudou Foi pra pior Não deixou te dar assistência Acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Eu dei até onde deu Mas você não mereceu E aí, vai ter coragem de enfrentar o bichão? Hein? Rapaz! Galã! 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 E aí, tem coragem? Hein? E você deve sair desinvestado Sai não, mas sai não Bora! Monta no touro ou não monta? Mas eu vou montar dessa altura Olha o bichão tá rodando aí Mas é o jeito dele Como é que eu vou montar? Aqui mesmo? Vamos botar o cabrecho nela aqui Vamos botar o cabrecho e você monta Vai, vai Não, que tinha pegadinho O touro é o outro Vamos botar Não tem besteira Nós botem na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Nós botem na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É poda Respeita meu povo Que veio da raça Antes de ir pro desafio do Vianna Vamos fazer mais um sucesso Vai, mais um sucesso da Jaque Chama seu funego Show! Agora vamos pro desafio do Vianna Desafio do touro Bora, vem pra cá Rio Branco Desafio do Rio Branco Bora, vamos botar o touro pra Jaque subir Sai do meio, japonês Vai, Jaque Pula de uma vez, de uma vez, de uma vez Pula em cima, vai Vai, aqui ó, vai Pula, pula Pula em cima Aê Agora vai O buraco Vai, o buraco Vai O buraco O buraco O buraco Aê Aê Galera Ele para Passou no desafio do Rio Branco Gostei Tem coragem, pula 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 lá Do lado de lá Pega lá, Fabrício Pega lá, Fabrício Tá ao vivo? Aê Pega ela Vai, Fabrício Aê, galera Passou, passou, passou no desafio do Rio Branco Rapaz Se garantiu, viu E agora é o que? Agora vamos Vamos ver se é boa de tirar leite de vaca agora Vai cá, pequenez Vai cá, safoneiro Diamante, tá aí? Olá, Jaque E aí, galera O que vocês dizem? Vocês dizem que a Jaque tira Tira algum leite ou não tira nada O que vocês acham? Vou testar agora, hein? Vou fazer o teste Você vai tirar leite da Diamante Já que nós estamos aqui no curral Vem aqui para o safoneiro Vai cá, chega pra cá Vamos fazer uma de vaquejada? Bora Vai, Jaque Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no sertão pegando gato Com um simples olhar de uma pequena Para sempre eu fiquei apaixonado Eu pensava que era brincadeira Numa noite tão linda de fogueira Sem querer segurei a sua mão Se eu contar Muita gente não acredita Que essa moça tão meia e tão bonita É a vida mais nova do patrão E quando são cinco horas da manhã Quando são cinco horas da manhã E pra luta me levando Corra a vista no paito da fazenda Eu vejo o gato bailar em todo o canão Eu pulsei da fazenda um vaqueiro Vou de pé de pelo terreiro Sem entender o impulso da paixão E agora? Agarrando a boca dela Dou um beijo e me escoro na janela E dou um beijo na filha Amar a vaca, meu vaqueiro Amar a vaca mais curtinha aí, tá bom aí? Pega a leiteira aí pra Jaque aí A leiteira, a leiteira Vai Isso aí dá certo Bora Jaque, vem Jaque Pode sentar, do jeito que tá aí, vai Senta aí assim, vai Vai No chão? Sim, do jeito que o banco tá aí Aí vai, pronto Pra botar a leiteira A leiteira tem que ficar assim dentro das pernas Na rocha Agora vai, tira o leite Tira o leite Tira o leite Isso, vai Aí 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 Aí, rapaz É, vai Aí, vai Aí, vai Rapaz, tá tirando leite demais, viu Se garantiu, Jaque Deixa eu dar uma ensinada assim, ó Tem que pegar assim, ó Tem que pegar assim, ó Assim, ó Ajeita a leiteira, ó Ó Ai, tem que pegar assim Ó Tá assim, ó Tá assim, ó Vai Aê, rapaz Aí Aprendeu já, mano Tá profissional, ó Rapaz Agora Aê, valeu Passou, passou, passou Passou no teste Ó Levanta Já não dá pra passar fuma Se tiver uma vaca pra ela tirar um leitinho aqui Já dá Dá pra fazer um mingau Do nada eu apareço na balada É porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Já que Antes de Encerrar o programa aqui Vamos falar dos projetos O que é que vem aí de Coisa nova aí pra galera Vem muita novidade aí pra galera, né É A gente agora tá Tá com uma estrutururzinha Bem bozinha Bem bacaninha A gente agora vai Plotar O microondis Andar bem Ajeitadinho Adesivado Chega bem arrumadinho, né Nas festas E vem muita coisa por aí Vem clipe também Da Jaque, né Qual música? Vem música novo aí Com clipe E depois eu vou Passar o spoiler pra vocês Tá certo? E quem quiser Contratar já sabe Número de telefone Deixa logo aí É só entrar em contato Com a Showsko Avança William japonês Entrar em contato Com o Fabrício também Enferro Produções Vamos deixar Tem tudo no Instagram A galera que não me segue Vamos deixar aqui Dar uma paradinha aqui Nessa sombra debaixo desse pé De juazeiro Você viu aí a diferença Do clima De lá até aqui As coisas de Deus É perfeita Quando você chega debaixo De um juazeiro desse A sombrinha Já muda toda a sombra O vento O verde Deixa o número de contato 8498195864 É o único número que eu decorei até hoje na minha vida De Showsko Avança Que é o de Clóvis Do Fabrício é 9889720333 E quem quiser me seguir no Instagram né? É Jaque J-A-C-K Sampaio Oficial Show tem quantos seguidores? Tem os números lá na biografia do Instagram Tem quantos seguidores já? 38 mil Oxe rapaz Tem muitos seguidores já Bora galera Terminando aqui mais um Forró Na Fazenda galera Note aí na sua agenda Todas a segunda-feira A partir das 10 da noite Forró na Fazenda aqui com o Júnior Viana Programa diferente Diferente desses programas que vocês estão acostumados a ver Aqui o programa é todo Filmado aqui na Fazenda É só com Coisas do Nordeste Coisas do Sertão E as coisas bonitas Que a gente tem pra mostrar Isso aqui ó Vocês aí de... Vocês de fora galera Vocês não pensem que aqui no Nordeste só tem seca não Tem riqueza também ó No meio da seca tá tudo verde Aqui é a coisa mais linda do mundo Jaque vamos fazer Uma saideira Música saideira Encerrar e desde já Agradecer Muito obrigado pelo convite Tamo junto viu Que Deus abençoe sempre Mais uma vez agradecer Nós todos A oportunidade da gente ter trabalhado junto Sou muito grato de coração e eternamente Obrigado Vamos simbora Agradecer Piquinez né Que teve aqui com a gente Piquinez eu acho que eu vou contratar Piquinez do Sivuca agora Todo programa ele que vai vir fazer o Zabumba agora E meu safoneiro E meu safoneiro Max também Da onde é o safoneiro? Jaguarim É Jaguarim velho Eu gostei do cabelo dele O cabelo dele é bonito galera Olha o cabelo do homem ó É Sucesso da Jaque sucesso novo É o Max né É o Max Nunes Max Nunes Show de bola Não é diferente Não é bom de safona Bora Jaque É saideira da Jaque É saideira do programa Forró na fazenda Júlia de Viana Vai Vai que é tua Chama Simbora Música Ela botou na minha gruta Morena Pricenária Cabelo enrolado Que no baile Ela arrasa De copo na mão Não tem uma insegura Ela virou E a gente tem um Pai pei 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 pão É mais que tiroteia Só rajada de pão Pai pei 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 pão Pai pei pão É mais que tiroteia Só rajada de pão Pai pei pei pão É paz que virou, tem a tua vida na gente Obrigada! Tá bom, Forrana Fazenda, TV da Rede! Canal 25, todas as segunda-feiras, a partir das 10 da noite. Pipocou já! Pipocou! 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 Boa! Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Ei, teu chifre tá criando é raiz Ei, teu chifre tá criando é raiz Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Ei, teu chifre tá criando é raiz Ei, teu chifre...